Hoje o meu papo é vengativo. Vengadeira, eu não sou vengativo. Eu tô com medo. Rica Ferroni aqui no meu podcast. A gente vai tomar um café da manhã super saudável porque eu sabia que era fácil acordá-lo de manhã pra tomar esse cafezinho Grace aqui, ó. É que eu tenho medo disso aí. O que é isso aí? Não tem vodka. Então já não quer. Obrigada por ter vindo aqui. Você vai me fazer beber isso aí? Eu tô com um pouco de medo. O café da manhã... Vem cá, você não acorda cedo nunca, não? Nunca. Só você fez isso. Esse ano acho que foi a única vez que eu falei mentira. Não, mas eu tenho dificuldade grande de acordar cedo. Desde moleque... Você é mais da madrugada. É. Aí eu dou tarde... Você produz mais de noite. Na verdade eu não produzo nada durante o dia. E a noite menos ainda. Não, mas de manhã eu sou um zero à esquerda. Eu acordei hoje, foi lá, tomei um copo de Coca-Cola pra acordar. Dá brincando. Tapa na cara. Falei, deixa lá, porque senão aqui eu vou fazer a pergunta e vou ficar assim. Não, sério. Você tomou Coca-Cola? Quando eu colher? É. Claro. Não, pela mão de Deus. Vamos fazer um detox. Zero. O que é isso aqui? Ela não vai responder, eu tô com rendimento. Só pra depois ela me contar o que eu comi. É bom. Bom demais. É o quê? Suco de laranja? Tangerina. Bom. Muito bom, né? Bom. Melhor que a Coca. Vamos negociar isso aí. Vem cá, você cuida da sua alimentação de alguma forma ou não? Só refrigerante de manhã? Mas você não vai mudar esse lifestyle? Eu vou, eu vou. Eu vou parar de fumar e vou emagrecer. Quando? Eu não sei. Eu tenho medo de atingir a perfeição. Não, cara, eu tento. Sério, você não pensa não, tipo, vou mudar meu lifestyle, preciso mudar ou não? Não muito, cara. Uma coisa que eu mais quero na vida hoje é cuidar da minha saúde. Porque o resto tá andando, tá tudo funcionando, mas a minha saúde é uma merda, né? Não, não de exame, de nada. Isso aí tudo sai até bom, até surpreendentemente bom. Mas... Ah, para. Não, juro. Meus exames saem, porra, meus exames saem, nem colesterol alto não tem. Você toma refrigerante de manhã? Pô, eu não tenho nem colesterol alto. Sai com um exame bom. Quero ver esse exame. Juro você, eu não tenho nem colesterol alto. Mas eu tenho, eu preciso emagrecer uns 15 quilos e parar de fumar urgente, né? Mas eu nunca vou ser um Grace, então. Mas olha só. Tem medo de morrer? Zero. Tenho medo de ficar doente. Tenho medo de ficar doente. Morrer eu tenho zero. Então vamos mudar esse lifestyle pra você. Eu nem ligo de morrer, na verdade. É? Por quê? Ninguém vai chorar? Ah, cara, vai ter uma galera que vai ficar feliz, inclusive. Mas, pô, morrer não deve doer, né? Morre, acaba. Não tem... Eu não acredito em nada, então eu acho que acaba. Agora, ficar e ficar doente, ficar numa cama, ficar... Porra, isso aí deve ser... Eu já tenho pavor da velhice. Imagina ficar doente. Você que é quantos anos? 43. Cada aniversário meu é um drama. Eu falo, meu Deus do céu, eu vou chegar no 50. Tô chegando lá. Caraca, meu irmão, vou fazer 50 anos um dia. Eu sou um tio, eu sou meu pai de quando eu era moleque. Eu via, falava assim, pô, meu pai é esse velho chato, porra. Esse velho de 40 anos. Eu vivo velho de 40 anos, cara. Mas teve alguma questão, assim, eu tô quase 40, né? Tô com 37. É, mas você engana. Você tá falando que tem 26 passos aqui. Aí eu chego lá, eu falo assim, putz, quase 40. Será que eu tô na metade da minha vida? Quando o quê? Ah, eu já passei na metade. Eu não chego de 80. Você começa a pensar essas coisas assim ou não? Ah, eu não sei se pensar no tempo que você tem, mas que você comece a pensar se, pô, daqui pra frente é só a ladeira abaixo, é fato. Daqui pra frente eu não vou melhorar, eu vou piorar. Não, mas se você cuidar da sua saúde, você vai melhorar. Eu vou demorar mais tempo pra morrer. Você vai treinar jiu-jitsu na Gris Cor? Gris, olha, se você me visse jogando futebol ou tênis, você ia falar, não vem não. A minha coordenação motora era... Você faz algum esporte? É esportes? Jogo FIFA? Entendi. E esportes? Não falaram que essa merda é esporte? Não, agora tá bom, pronto, né? E esportes, né? Cara, eu lembro quando eu tava trabalhando na TV, né? E aí começou com esse negócio. E esportes? Eu falava assim, gente, que loucura é essa? Pô, não. E o negócio tava dando mais audiência do que o meu. Não, o negócio dá muita audiência. Do que o... Eu acho que esportes... O que eu fazia lá, né? Maneiro. Mas considerar isso um esporte, eu acho quase um desrespeito com os atletas. Então ir esporte não é esporte? Não. É ir esporte. Agora, esporte não é, pô. Eu pratico esporte, eu jogo FIFA, eu pego um controle... Não, eu não pratico esporte. Você compete com isso, não? Nada. Joga um barra, assim. Só de brincadeira. É só de sacanagem. Fico jogando Fórmula 1, futebol, só de sacanagem. Mas você acompanha essa galera que faz? Não. Não acompanho. Inclusive, tem até um projeto de fazer na Twitch, de eu jogar... Ah, é? Com a ideia que me deram é o seguinte. Falar, cara, todo mundo que joga na Twitch, joga bem. Joga muito. E por isso as galera assistem. Ia ser muito engraçado ver uma pessoa conhecida jogando mal. Aprenderam de jogar. Falei, cara, eu jogo mal o suficiente pra vocês rirem da minha cara. Eu sou daqueles que eu bato o carro em 10 vezes e uma volta. Na Fórmula 1 eu vou fazer porra. Eu falei, de repente eu vou fazer esse carro batindo isso pra dar risada. Mas eu não tenho nem tempo pra ficar organizando isso. Fala, puta, agora eu vou fazer um canal do game. Eu não tenho nem tempo pra fazer isso. Mas eu fui impressionado. Eu conheci uma galera que joga assim. Os caras ganham uma grana. Ganham muito dinheiro. Ganham uma grana. Passam o dia todo ali naquela cadeirinha toda bonitinha. Pô, Kira, a gente tá muito errado. A vida hoje é OnlyFans e Twitch. Pois é. É isso que dá dinheiro. Esquece. OnlyFans e Twitch, cara. É isso que dá dinheiro. Conheço gente que botou lá, amiga minha. Evidentemente eu não vou falar, mas... Que entrou pro OnlyFans lá. E ela nem posta foto pelada. Mas por que você não vai falar? É bom pra ela. Não sei se é. É claro que o OnlyFans ela vai bombar. Não, é que eu vou falar valores. Ah, entendi. Então fala valores. Eu não sei. Ela sem falar nomes, né? Ela passou a ganhar mais de 250 mil reais por mês. Só do OnlyFans. E ela não posta foto pelada. É só sensual. É. Eu tenho umas amigas também que estão no... Amigas não, né? Assim, algumas pessoas que eu conheço. Amiga, amiga. Todo mundo tem uma amiga minha. Não, não. Eu comecei a enrolar aqui na... Eu tenho umas pessoas que eu conheço. Cara, olha só. Tu deve ter um monte de amigo que posta a mesma coisa que posta no OnlyFans. Só que de graça no Instagram. Pelo menos essas estão ganhando. É verdade. Tudo certo. É verdade. Tudo bem. E olha pro OnlyFans aí, ó. E começa a fazer uma graninha. Você acha que o OnlyFans é Playboy de antigamente? Cara, não. Eu acho que o OnlyFans é meio diferente. Ele é uma Playboy mais abusadinha, né? Porque tem gente lá que transa, né? E aí o pessoal fica assistindo. É. Eu tenho um grupo no Telegram... Eu foda-se. Eu tenho um grupo no Telegram que vazam várias coisas do... É copia a tela, né? Marca a tela. Não, eles botam os vídeos. A porra toda. Então, grava a tela do celular e joga ali, né? É, chega lá como é que eles gravam aquilo. É, chega lá como é que eles jogam lá. É. Aí algumas coisas lá são do OnlyFans. Aí eu olho, às vezes eu falo assim... É. Uma coisa é tudo bem. A mulher tá lá sensual, botando uma foto. Beleza. Playboy. Sim. A mulher tá parecendo pelada. Ok. Sexy premium. Agora tem outras lá que... Meu irmão, foi no... Aí eu falo... Aí eu já não sei. Mas elas tão ganhando grana com isso. Não, por 300 mil por mês? Porra, também faria. Tá tranquilo. Uma pessoa que eu conheço me mandou... Me mandou uns prints. Aí eu falei assim... Cara, você fica printando o negócio ali. Caraca. Pô, fulana que tá na praia direto faz isso. Fulana que não sei o que. E meu pai... Ele não conseguia entender. Eu falei... Pai, isso é playboy antigamente. Você não... Aí ele... É, né? Pode crer. É. Pô, se eu vivesse nessa época, minha filha, dessa internet, não ia dar certo. Não ia dar certo. Eu não ia conseguir casar. É difícil namorar e casar hoje em dia. Ele... Pô, é muito mais fácil. Na minha época, eu tinha que ir lá, conversar com a menina. Pô, maior tensão. Hoje é só você ficar curtindo, 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 curtindo. Sabe o que é? Eu acho que as pessoas têm a impressão de que ficou mais fácil. É... Ah, hoje em dia a mulherada dá e tal. Não é bem isso. Eu acho que tem uma dose de ter mudado. Mas, cara, tem um fator, desde o Messenger, que muda uma barbaridade, cara. Quando meu pai saiu com a minha mãe, ele conversou com a minha mãe lá duas horas no restaurante. Aí ele saiu de novo com ela e conversou mais duas horas no restaurante. Sim. E sei lá eu, depois de quantas vezes, ele conseguiu alguma coisa. Cara, quando você conhece uma pessoa, você já conversou bastante com ela. Quando você sai com ela pela segunda ou terceira vez, cara, você conversou o suficiente... Já sabe a vida toda, né? Seus pais tinham saído 65 pra saber aquilo. Você conversou com essa pessoa a semana inteira no negócio. Não tem assunto mais. Você já sabe tudo o que você tinha que saber. Vocês já são íntimos. Ficou a vida inteira. Foi em todo feed, assim. É, tem uma etapa que a gente pulou... Eu tava conversando com o meu avô outro dia, né? E ele falava assim... Minha filha, quando eu era jovem, eu ia pra rua, ficava perto do ponto de ônibus. Porque quando as meninas subiam no ônibus, eu via a canela. Aí eu falei assim... Que sofrimento. Sério, vô. Ele, é isso pra gente, era assim, foi o máximo. Via a canela nas meninas. E pergunta pro seu avô que o seu avô vai confirmar. Mulher de canela grossa é ruim de cama. Isso é uma tese que precisa ser estudada. Vou perguntar. Cara, o teu papo com o meu avô... Porra, ia ser épico. Ia ser épico. Você devia convidar. Não, você tem que convidar meu avô pro teu podcast, cara. Porra, meu prazer. Você tem que convidar. Vai sair cada coisa... Pô, porra, porra. Vocês vão... Vocês vão curtir. Você tem família? Claro, acho que eu vim de onde. Você construiu tua família? Na verdade, eu tava perdido... Na verdade, é o seguinte, eu vou revelar a verdade. Meu nome é Mogli, eu fui criado por lobos. Eu não resisto pra mim. Ou você criou a sua família ou não. Quero aqui, piada, como é que é o meu roteiro? Você tem família? Você tem pai e mãe? Pô, meu roteiro aqui, sobre família. Você tem família? Não, eu entendi. Você quer saber se eu fiz uma segunda ou se eu ainda tenho sós dos meus pais? Isso. Você tá construindo a sua família. Ah, então. Tô na 04 já, né? Quarto casamento? É. Sério? Mas casamento mesmo, assim? Dois que teve véu, grinalda, porra toda. Sério? Festa, tudo? Dois que eu fui morar e falei, ah, chega. Chega de véu, grinalda. Ah, não. Hoje em dia, eu não troco o dinheiro de uma viagem pra fazer uma festa pros outros, nem a pau. Ainda mais se você separa, assim. É, eu sou uma pessoa um pouco assim... Eu sou uma pessoa muito constante, eu diria. E filhos? Não tenho. Você casaria com uma pessoa que pensa diferente de você, politicamente? Eu fiquei um ano e meio casado, morando junto e tal, com uma de esquerda. E como é que era? Cara... Por isso você parou? Não, não. Mas, assim, é fácil porque quando você se relaciona pessoalmente e não online, você consegue viver com a diferença. A gente vive com as diferenças pessoalmente. O problema do mundo é que o mundo foi inteiro pra internet e esqueceu do boteco. Porque no boteco a gente sempre teve diferença e a gente sempre conviveu. Só que, né, na internet você não... Você tá sentado comigo no boteco, você é de esquerda e eu não sou. Você não vai virar pra mim e falar assim, você é fascista de medo. Não vai fazer isso. Não vai. Na internet você vai. Entendeu? Então, assim, você quebra um... São os bravos da internet, né? É, você quebra um diálogo lógico e que é simples, ou você pode simplesmente falar, nisso a gente não discute e pronto. Então, assim, a parte de conviver com alguém que pensa diferente não é um problema. Porque tendo o diálogo... Se a gente namorasse online, era um problema. Se a gente tivesse namorado a distância, a gente ia ter ver. Mas não tem... O Mike Tyson, ele tem uma frase que ele fala muito isso. Ele fala, pô, a internet é muito fácil, né? Porque você pode falar tudo sem ter a possibilidade da pessoa voar em você. Até o dia que no avião o cara falou na frente dele. Achou que ia bloquear, né? O que que deu aquilo? Deu algum problema pra ele, não? Não tem que dar, o cara falou um monte de merda, ficou zoando, o cara filmando. Ele ficou zoando, aí saiu o vídeo dele... Quem é o retardado que debocha do Mike Tyson? Mas, olha só. É um louco. Mas, assim, existem muitas pessoas assim, sabia? Sabia que quando eu tava solteiro, eu ia pra festa, assim, tinha umas pessoas que vêm aplicar comigo, assim, só... E aí, você bate mesmo? E aí? Porque não sei o quê. É o tempo inteiro. As pessoas querem te testar. Então, você bota o Mike Tyson. Depois do cara querer te pegar, o cara queria apanhar de você. Exatamente. O cara é esquisito. Pra chegar junto, ele ficava com medo. Aí, vai... Macho pra cacete. Chegou, né, menina? Não, mas falei pra ela que eu dou um mata-leira. É, eu sou brabão. Tu é pica. Entendeu? Então, assim, já aconteceu. O cara do Tyson, pra mim, é a personificação do cara da internet. Tipo assim, eu na internet, eu falo o que eu quero, bloqueio todo mundo, isso, aquilo, tá. Beleza. Aí, chegou do lado do Tyson e falou, vou falar tudo o que eu quero. Agora, eu vou mostrar o que eu falo na cara da MMA. Mas eu mostro, só que ele vai ouvir. Pô, uma vez eu conversei com um amigo meu, super campeão de MMA. Eu não posso falar o nome, ele é bem conhecido, mas, assim, não me autorizou a contar essa história, então. Mas, assim, ele falou, pô, tava numa festa, veio um cara e falou assim, Ah, e você que é o fulano? Então, toma essa. E dá um tapão na cara dele. Aí, se ele vai pra cima do cara, olha o problema. Ele mata o cara. É, exato. Ele é uma arma branca, ele mata o cara, se ele quiser. Entendeu? Aí, ele falou, cara, tomei uma, meu sangue ferveu, mas eu não fui pra cima. Porque eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí, ele agora anda com segurança. Ele tá sempre com segurança pra poder afastar esse tipo de gente, entendeu? Hoje em dia, você tem que tomar esse cuidado. Eu já tive um probleminha no bar também, de ter uma briga lá uma vez, que eu não tinha nada a ver com isso. E fui tentar separar. E aí, o segurança falou, cara, você não. Eu falei assim, não, mas ele falou, pelo amor de Deus, cara. Porque se você se enganfinha com o cara aqui, eles vão usar uma notícia dizendo que você agrediu uma pessoa no seu bar. Eu falei, mas eu tô... Ele falou, cara, não entra nessa. Porque tá cheio de gente aqui, só esperando pra dar o tiro. Então, pra te pegar. Eu falei assim, mas, porra... E aí, eu fiquei sempre meio assim de... Essa foi a única situação na rua que você... Não, não foi nem comigo. Foi uma situação que eu fui apartar a briga dos outros, assim. Comigo, pessoalmente, de internet, nunca saí da internet. A única coisa que eu recebo na rua... Isso que eu ia perguntar. Porque assim, você é o cara mais cancelado do Instagram? É porque o Instagram não tem problema comigo, né? Mas eu também não paro de ganhar deles na justiça. Eles estão ficando pobres. Estão te dando um dinheirinho ali, pelo menos. Ah, eu vou fazer a minha viagem pras Maldivas. E todos os meus posts vão estar patrocinados por Instagram. Muito bom. No Instagram. Eu vou postar. No Instagram. Parceria paga. Parceria paga. Vou mostrar. Mas nesse cancelamento, aí todo o pessoal vai lá em cima, começa a cair de cima. Mas na rua, ninguém nunca chegou pra você e falou. Porque a galera que cancela, que ele é uma galera, é um bondezinho. São as mesmas pessoas, sempre. Você não vai encontrar esse cara na rua. E outra coisa, esse cara na rua não vai chegar pra você e vai falar o que ele fala na internet. Primeiro porque ele não é imbecil. Segundo porque eu não sou pequeno. Também tem essa que quando o cara encontra, o cara fala. É. O cara tem 1,85m, não é bem assim. Não é bem assim. É fácil chegar na internet e falar o que você quer. E assim, tem muito do rótulo que é colocado assim. Ah, pessoa polêmica. Tá, mas necessariamente o que essa pessoa polêmica pode ter feito ao ponto de te agredir? Eu não sou esse cara. Tem gente que sim. Mas assim, eu não sou esse cara. Eu nunca fiz mal pra ninguém. Eu nunca fiz... Eu nunca fui cancelado por prejudicar alguém. Eu nunca fiz isso. Nunca aconteceu isso comigo. Foi esse cancelamento... Você foi cancelado por quê? Idiota. Ah, você acha que a mulher trans não pode participar do esporte feminino. Ah, eu acho. Ah, mas isso é... Beleza, mas eu acho. E a minha opinião? É esse tipo de cancelamento que acontece comigo. Entendeu? Agora, cancelamento de... Porque você falou mal com alguém. Porra, sabe? Você que pode pegar um judeu e querer dar nele e tal. Né? Essas coisas nunca aconteceram comigo. Então, assim, na rua, nunca aconteceu. Nunca. Muito pelo contrário. Toda vez que eu saio, é foto, é... Porra, e aí? A galera curte porra. Até o cara que não gosta de mim, o cara brinca comigo, porque sabe que eu sou brincalhão. O cara vem que fala... Ei, culpa... Ó, escolhe tudo o que você fala. Tamo junto. Valeu, falei, tamo junto. Valeu. É super de boa. Assim, eu não tenho... Cara, eu tive zero problema até hoje com isso. E a única vez que eu quase briguei, eu quase briguei com o cara que era meu fã. Como é que você quase brigou? Eu tava no meu bar. E o cara é lutador. O seu bar é onde? É na... Tem franquia. Agora tem... Vai até em Palmas. Caraca, olha só. Ele é muito gestor. Depois a gente fala desse tema. É pagodeiro. Mas ali na Pedra de Itaúna, do lado do Elinho. O Malvino tá sempre lá no Elinho comprando lá. É carninha. É carninha. Eu sempre vejo ele lá. É do lado. Do lado do Elinho. Boteco do Rão. Boteco do Rão. Pagodinho. Todo dia é pagodinho. Tá sempre cheio. Eu sei que eu moro ali do lado, então... Precisa, né? Tá bombando. A cerveja é barata e pagodinho. Eu passo ali. E às vezes assim, num dia aleatório, né? É. Segunda-feira. Caraca, o que é isso que acontece nesse bar aqui? Tá sempre cheio. Impressionante. É porque a gente virou um plano C. O que é plano C? A gente virou um plano C pelo seguinte. Você gosta de pagode. Você não, mas eu gosto de pagode. Aí o pessoal quer... Pichote. Não, eu gosto de pagode. Você já viu o Dodô escarrando na Fátima Bernardes e puxando de volta? Ai, não vi. Se você ver, você vai entender por que o Dodô tem que ser presidente do Brasil. Ai, gente. Dodô ao vivo na Fátima Bernardes. Ele foi falar alguma coisa, caiu um catarro e puxou de volta. Sério? Cara, você tá imaginando muito, tem vários memes de Homem-Aranha. O Dodô é um mito. Ele é um mito. Só num país como o Brasil, o Dodô não é o presidente. Não faz o menor sentido. E o belo vice, né? O belo vice. Mas aí você chama essas pessoas pro seu bar? Cara, então, eu não tenho... Ou você só lê o som? Eu não tenho como contratar gente desse nível porque meu bar é pequeno. Mas eles, alguns, muitos deles vão lá por aí, porque são meus amigos. E aí, eu não dá uma palinha e tal. Assim, só de palinha lá no bar, porra, já teve... Como é que é o nome, rapaz? Esqueci. Os meninos de São Paulo. Poxa, meus amigos, eu dei coisa, eu esqueci o nome dele. Jeito Moleque. Xande. Arlindinho Cruz. Krigor já cantou lá. Assim, mas mais pelo fato da gente se conhecer e tal do que qualquer outra coisa. Vou dar uma palinha lá, qualquer dia. Tu canta aqui, né? Não. Ah, ok. Você gosta, é diferente, né? Eu gosto de cantar, mas não canta, entendeu? Minha mulher é a mesma coisa. Às vezes eu pego ela cantando em casa e falo, amor, eu gosto de cantar. Ela fala, gosta de cantar. Então, aprende. Faz a aula de canto aí. Mas a gente vai fazendo. Virou uma série C, assim, veio a série C, não. Terceira opção, porque assim, eu quero ir num puta pagode segunda-feira. Claro que o bar do Zeca e da Alcione vai ter um molejo, outro vai ser o grupo revelação. Outra parada. É um caso pra você ir curtir um pagodão mesmo. Só que custa X. Ah, não posso gastar esse X hoje. Não tenho esse X ou quero uma coisa mais lente. Quero sentar num lugar que vai estar tendo um pagodinho. Aí a gente vai ter a gente. Entendeu? A gente não concorre com esses caras. Eu sou frequentador do Zeca e da Alcione. É impressionante como fica lotado o Zeca. Eu sei que é aqui no Vogue, onde eu tenho a academia, né? Não, eu venho sempre no Zeca. Aconteceu um movimento maravilhoso no Brasil, que foi a aceitação da cultura do samba. Há alguns anos o brasileiro voltou a aceitar e falou, isso aqui é legal. Não é cafona aí no samba, pô. Sim. E virou um negócio, né? Hoje você abre casa de samba e as pessoas vão. E eu acho maravilhoso. Porque, pô, a Brasília tinha vergonha no samba, pô. Como diz o Xande de Pilares, música popular brasileira. Música popular brasileira é samba e sertanejo. Música popular brasileira não é a MPB que eles chamam que ninguém ouve. Popular alguém tem que ouvir, gente, pô. Pessoas têm que ouvir o tempo inteiro, né? Você é popular tem que ouvir, pô. Mas vem cá. E a briga que você falou? Você teve outra briga? Ah, então, eu tava lá assistindo Brasil-Argentina. E tinha um cara lá que gostava de mim e tal. E ele era lutador. Jiu-jitsu, sei lá, eduquina, não sei o que. Faixa preta, cara. Não sei o que eu não sabia. Quase morri esse dia, não sabia. E aí o cara tava lá tomando um goró e tal, não sei o que. E o Brasil perdeu pra Argentina. E, obviamente, ficou todo mundo puto. Acabou o jogo. Cinco minutos depois, tá todo mundo puto porque perdemos o jogo. E ele tava puto, eu tava puto. Aí ele começou a falar, não, porque, porra, e todo mundo irritado que a Argentina bateu muito no Brasil e não deixou a gente jogar. E a gente, porra, que palhaçada. Porra, pelo amor de Deus, os caras só dão um pontapé. Porra, não sei o que. E aí ele chegou lá no meio e falou assim, mas a Argentina jogou muito bem. Eu falei, tá maluco, cara? A Argentina jogou bem aonde? Tava uma bola no gol no Brasil, cara? Aí ele falou assim, não. Não, a Argentina jogou muito bem. Então, não sei o que. Eu falei, ah, tu entende de futebol? É a mesma coisa que eu entendo de física. E virei as costas e saí. Mas, assim, zero briga pra mim. Não tinha acontecido nada. Só que caiu um copo. E não era meu. Alguém derrubou um copo no chão. O que ele entendeu? Porque eu falei, você não entende porra nenhuma. Você só entende, né? Você entende mesmo a coisa de vida. Taquei um copo no chão e virei as costas. E eu não tinha copo nenhum na mão. Eu falei, ué. E fui embora. De repente, fui lá pro outro lado e tal, não sei o que. Fiquei um pouquinho ali conversando com as pessoas. De repente, eu tô voltando. Uns cinco, seis minutos depois. E ele tá voltando do banheiro. Quando ele tá voltando do banheiro, eu fui fazer um gesto de... Falei, amigo, vem cá. Esquece essa porra. Nós estamos nervosos com o quadro do jogo do Brasil. E eu encostei ele e falei assim, mano. Ele falou, olha aqui. Eu bato em você e todo mundo nessa porra. Falei, ô. Segura aí, mano. Tô nervoso. Perdemos o jogo. Tá tudo certo. E ele tava muito puto. Aí eu falei, o que esse cara tá puto desse jeito? Ninguém fez nada. Discussão de jogo. Coisa idiota. E aí os seguranças vieram. Ele começou... E os meus amigos conheciam ele. E os meus amigos e amiga até foram segurar. Ele falou, cara, o que deu em você? Eu não tinha entendido. Mas na cabeça dele, eu joguei um copo no chão e fui pro outro lado e xinguei ele. Eu não fiz isso. Esse copo não foi meu. Caiu um copo de alguém. Mas até explicar que o copo não era... E aí, não. E eu só descobri isso duas horas depois que ele foi embora. Porque depois que ele foi embora, rolou aquela ameaça. Eu vou te pegar. O pessoal foi lá. A mulher dele tirou ele de lá. Tal, não sei o que. Você falou, pô, ele é teu fã. Ele é amigo dos seus amigos. Eu falei, por que esse cara tá nervoso? Aí, um amigo me falou assim, pô, mas que você jogou o copo no chão? Eu falei, mas que copo? Eu não tô bebendo nada. Aí que me contaram e todo mundo falou, puta, então ele acha que você xingou ele e tacou o copo. Eu não fiz isso. Caiu um copo de alguém. Na verdade, não posso ser um mal entendido. Mas esse dia aí, se ninguém separa, eu ia tomar um puta pau. Porque eu nem sabia que esse cara era campeão de um disco. Eu ia apanhar. De um fã. De um fã. Você fez alguma arte marcial já na vida ou não? Eu fiz boxe quando eu era muito moleque. Muito moleque não. Eu devia ter uns 17, 16 anos. Eu fazia uma academia lá de musculação. E aí o cara lançou boxe lá. Eu adoro boxe. Aí eu falei, pô, eu quero fazer. Mas é naquela época que eu te contei que o cara falou pra mim, né? Quando eu fiz lá, sei lá, dois meses de aula. Aí o cara falou, cara, você não tem a técnica, mas ele falou, você bate muito forte. Aí eu falei assim, é, obrigado. Ele falou assim, você bate com raiva. Eu falei, ah, você não faz. Faço mesmo. Aí ele falou assim, porra, cara, você não quer fazer umas lutinhas? Eu falei, quero muito. Aí na época, eu não sei se isso era verdade ou não, o cara falou assim, não, a gente só precisa começar a treinar num outro ritmo e precisa quebrar o seu nariz. Eu falei, compadre, minha carinha já estragada. Tu vai me virar uma batata aqui? Tu vai me foder. Não faz isso não, cara. Aí ele falou, não, porque se não quebrar antes, vai quebrar na luta. Eu falei, é sério isso? O cara falou assim, todo lutador de boxe tem que quebrar o nariz. Aí você desistiu. Você falou, não vou. Não posso ver sangue, eu desmaio. O cara vai quebrar o nariz. Acaba que os lutadores mesmo profissionais, eles têm o nariz quebrado mesmo no boxe. É. Aí ele falou que você quebra antes. É, só que aí eu não sei como é que eu procedo mesmo. É, na época, né? Hoje deve ter outra... Se quebra... Hoje já deve ter um meio menos... Cara, eu só fico imaginando, imagina. Calma aí, vou fazer uma luta. Deixa eu quebrar aqui meu nariz. Qualquer coisa no nariz dói pra caraca. Dá um... Não dó, não. Deixa eu mostrar pra você... Quem gosta de apanhar e bater é você. Mas qualquer coisa no nariz é muito sensível. Deve doer. Pô, deve doer pra caraca. Agora, eu fico imaginando, como é que ele quebra? Ele dá um soco? Ele faz o quê? Ele virava de... O que ele faz pra quebrar o nariz da pessoa? Cotovelada. Tá. Eu falei, não, não quero, não. E ainda fiquei achando que era zoeira do cara. Depois eu fui lá, vi que tinha dois meninos que lutavam lá. Os dois meninos pro nariz, mó batatão, só a cartilagem. Eu falei... É, não, pô. Lutar na luta, você não dá pra quebrar na luta. Eu já ouvi falar de um que fazia uma cirurgia e tirava esse osso aqui, entendeu? Pode ser. Acho que hoje deve ser isso. Hoje deve ser isso, do que quebrar na hora da cena. Porque, realmente, se você for com o nariz pra uma luta de boxe, você vai quebrar o nariz. Né? Se você for com o nariz pra uma luta de boxe, você vai quebrar o nariz. Um dos focos vai pegar o teu nariz e vai quebrar. Faz sentido o que ele falou. Sim. O que não faz sentido, ele fala pra mim que eu vou quebrar o nariz. Eu falei, não, peraí. Eu não. Você acompanha a luta, assim? Você curte ou não? Eu curti. Eu gosto muito de boxe. Mas eu não sei por qual motivo. Tenho muita curiosidade de saber, inclusive. O boxe foi completamente abandonado pela mídia brasileira. E ele continua acontecendo em alto nível nos Estados Unidos. Não, em muito alto nível, né? Inclusive, as pessoas falam, assim, muito aqui no Brasil. Ah, o boxe acabou porque o MMA... Eu falo, cara, você tá viajando. O boxe paga muito melhor do que o MMA. O Brasil parou de passar a boxe. O Brasil parou de passar a boxe. Mas eu não acho que é porque não tem muitos ídolos brasileiros ali no alto nível e tal. Mas a gente tá, olha só. Eu acho que aí é um erro de promoção estrutural da Globo. A Globo sempre promoveu as coisas de uma forma burra. Qual que foi a promoção que a Globo fez a vida inteira da Fórmula 1? Domingo, Rubens Barrichello larga em 18º. Meio que foda-se, né? Ele não vai ganhar, cara. Domingo, as chances de Felipe Massa, não sei o quê. Eles nunca anunciaram pras pessoas assistam a briga entre Schumacher e Micahacken. É um puta evento a Fórmula 1. A Band está vendendo a Fórmula 1. Não tem brasileiro. E tá todo mundo assistindo. Porque você está assistindo o esporte. Se tiver um brasileiro, maravilhoso. Mas não pode precisar ter um brasileiro. É, então. E a Globo nunca fez isso com o boxe. Nem com nada. Tanto que quando começou o MMA, eu não sou um cara que acompanho pra caramba. Tenho lá o combate em casa. Vejo quando tem um brasileiro, uma luta maneira e tal. Mas assim, eu não sou um cara... Eu não sou a Anaísa. A Aninha sabe tudo. A Aninha sabe tudo que está acontecendo. Eu não sei. Agora, quando foi lá... Foi o Cigano, né? No dia que estreou e tal. Se não fosse o Cigano, eles não iam vender falando assim, olha que legal o que está tendo o UFC. Eles não fazem isso. Então aí, o que eu acho que eles fizeram? Eles fizeram tudo no boxe, eles fizeram isso. Aí o Popó, agora é fulano, agora é chance de medalha pro Brasil. É chance de não seguir pro Brasil. Não é chance. Assista o esporte que é legal. E eles não fazem isso. Eles não vendem isso. Mas você acha que se mudar essa narrativa, a gente consegue ter mais... Pô, cara. Tem um cara agora que chama Ryan. Possibilidade. Ryan, alguma coisa assim. O cara mais rápido do mundo do boxe. Ganhou a luta duas semanas atrás. Não vi. Esqueci o nome dele. Acho que é Ryan. Acho que é Ryan. Vou ver até se eu acho ele aqui. Vai ter uma luta em Vegas agora, do Canelo também. Também, também. Vai ser sensacional. Eu vou votar em Vegas nesse dia. Ryan Garcia. Esse cara aqui é o cara mais rápido, que bate mais rápido no mundo. E eu tinha ouvido falar dele e tal, mas também não tem como assistir. Aí passou uma luta dele na Dazone. Duas semanas atrás, eu fui lá, assinei a porra da Dazone pra ver a luta. Porra, Ryan, você tá de sacanagem. Tu vê esse cara batendo. É numa velocidade que eu nunca vi nada igual na minha vida. Ele é novinho, parece novo. É? Ele tá sendo considerado um novo fenômeno. A Malvina é viciada em boxe. Ele passa o dia inteiro. Ah, ele deve conhecer esse cara. Deve conhecer com certeza. Vou até falar com ele. Ele bate muito rápido. Tanto que o nocaute que ele fez no sábado, o meu primeiro comentário foi falar, gente, onde é que ele acertou? Não dava pra ver. Ele deu, tipo, cinco, seis golpes numa velocidade. Bateu na cintura. O cara caiu. Eu não vi exatamente onde foi a porrada. Sim. Agora, você não promove um cara desse. Não, ninguém conhece. Nós passamos os últimos 15 anos no Brasil. O brasileiro mal conhece o Manny Pacquiao. O Floyd Mayweather. Só quem é muito, tipo, da luta mesmo, que curte o esporte. Você perdeu um personagem que nem o Mayweather é burrice. Porque ele é um puta personagem. Nossa, sensacional. No dia a dia, ele é um puta personagem. Sensacional, é. Ele vai, ele promove. Parece cheio de pirã. Ele é... Aquela irmã, treina na mansão gigantesca, sai no barco. Ele é todo... Ele é maravilhoso. Ele é o atleta mais bem pago do mundo, você sabe, hein? Eu acho que não mais, porque ele não tá mais competindo no boxe profissional, né? Ele tá fazendo agora mais luta de exibição, mas enquanto ele lutava até a última luta dele que eu vi... Era o atleta mais bem pago, mais do que o futebol. Era surreal. Ele ganhava tipo... Não é surreal isso, assim, porque na minha cabeça, assim, eu vejo o futebol como algo muito... Assim, eles são muito bem palos, né? São. E aí, você bota o cara no boxe e fala, cara, calma aí. E aí, o pessoal ainda fica falando, acabou o boxe. Acabou o boxe. O tênis e o boxe, eu acho que são os dois esportes que pagam melhor a premiação pro resultado de ganhar. Não sei como é que tá o tênis. Porque tem... O UFC, eu sei que ele é um salário, né? Você ganha um plus pro luta e tal. Não, na verdade, o UFC não paga salário nenhum. É por luta. É por luta. Mas ninguém ganha 20 milhões de dólares pra fazer uma luta, que nem no boxe. É, só tipo um Conor McGregor, assim, na vida. É isso. Porque, porra... Você vai pincelar ali o cara que faz isso, entendeu? Porque eu vejo os números quando o cara vai transmitir uma luta de boxe. Até hoje, a gente acha que tá falido e tal. Porra, Las Vegas... Eu tentei comprar uma luta de boxe do Tyson Fury, que ele lutou na Inglaterra. Eu falei, porra, eu vou realizar meu sonho. Eu sempre sonhei em ver uma luta do Mike Tyson em Las Vegas. Foi o sonho da minha vida ver o Tyson, meu ídolo. Aí eu falei, porra... Eu sou muito fã do Tyson também. Não dá, né? Não dá pra não ser, cara. Outro dia eu tava nos bastidores ali de um evento, encontrei o Tyson. Sério? Aí eu, pô, vou tirar uma foto. Aí eu fiquei meio sem graça, assim. Eu falei, ah, não sei o que. Aí passou. Aí eu falei, putz, perdi a oportunidade. Cara, eu não queria uma foto do Tyson. Eu queria xingar ele pra ele me dar um soco. Eu abri o Super Cile e falar pro resto da minha vida. Tá vendo essa máquina aqui? Foi o Tyson. Foi uma briga com o Tyson. Mas ele é sensacional. Mas vai, aí você ia... Você ia pra Londres. Eu queria... É, porque a luta ia ser em Londres. O ingresso lá do último lugar... O dinheiro do cancelamento, você ia pra lá. Você tá de sacanagem. O último lugar da fileira, o ingresso era 3 mil euros e tava tudo esgotado. Aí você tem que ficar vendo pelo telão. Eu falei, gente, não é isso que eu sonhei. Eu queria ver o Tyson. Você queria parar ali na frente, né? Aí o Tyson resolveu fazer umas exibições. Falei, pô, agora vai. Aí fez aquela lá, o pessoal não gostou muito. O que você achou? Ah, cara, eu fico impressionado demais com como ele é. O quanto ele consegue bater rápido e ser forte com a idade que ele tem. Com a idade que ele tem. Não tem que... 51, 52. É muito ajustado a boca. É claro que as pessoas idiotas que é o quê? Ligar a televisão, ver um cara de 50 anos batendo igual ele bateu. Porra, não vai bater. A expectativa era essa. O pessoal, pô, tá maluco, tá velho, não tem que fazer mais luta. Você liga a televisão pra ver o Tyson, não é pra ver que você vai bater. Não, fiquei até 4 da manhã vendo de novo. Aí relembrei minha infância, que eu tava dormindo lá, aí meus tios me acordaram, acorda, vamos ver o Tyson. Não, a gente... E era um ritual, né? A gente ficava até 1 da manhã, aí vi o Tyson lutar com o Tigrinho lá no Léo Batista, mostrando os documentários, as mansões dele, todas as polêmicas, a prisão e tal, não sei o quê. Agora vai, gente, pega aí, abre a cerveja, bota a mindu e acabou. Durava 10 segundos. Valeu, tchau. Vamos dormir. O Tyson teve uma questão, ele ficou... Quantos anos ele ficou preso? O Tyson ficou preso de 90... Acho que ele ficou uns 3, 4 anos preso. Não tenho certeza, eu não tenho certeza do período, mas foi uns 3, 4 anos, acho. Foi pra tirar o cinturão dele, né? Qual foi a sua opinião em relação a esse caso do Tyson aí? Foi um... Ele foi acusado de estupro, não foi? É. Ele foi condenado por estupro e teve o caso da ex-mulher dele que ajudou muito, né? Que ela drogou ele e ela dá uma entrevista na televisão ao vivo com ele drogado do lado dela e ela começa a falar assim, ele me bate. E ele assim, e todo mundo... Ele não vai falar nada? E ela fala, acusa ele de um monte de coisa que nunca tinha tido suspeito de nada. E porra... E aí arrebentou com a vida do Tyson. Fala, você já tem uma acusação de estupro, você bate na sua mulher, então você tá ferrado. E ela soltou esse vídeo na época do estupro, né? Foi uma entrevista que ela deu. E aí juntou... O que muita gente até hoje tem... Eu vi tudo do Tyson, eu li livro, vi documentário, tudo que você mais... Aliás, eu vou lançar uma série sobre ele agora. Ah, que legal. A versão mais próxima assim da realidade é o seguinte, armaram muitas situações pro Tyson não fazer algo que pro boxe é terrível, que é unificar os três cinturões. Então você acha que rolou uma... Eu acho. Porque o Don King... era nada. O Don King, pra quem estiver vendo, não lembra, aquele maluco com os cabelos branco pra cima, né? Figurasse. O Don King não era nada. O que esse cara fez? A luta do século. O Muhammad Ali tava proibido de lutar nos Estados Unidos. Lembra? Por causa de alguma punição com alguma merda de exército, sei lá eu. Ele não podia lutar nos Estados Unidos. E o George Foreman era o maior poligilista do mundo junto com o Muhammad Ali. E todo mundo falava, se essa luta acontecesse, era a luta do século. Mas essa luta não pode acontecer porque o Muhammad Ali não pode lutar nos Estados Unidos. Este animal que ninguém conhecia. E saiu do nada, assim? Ele vai no Zaire. Ele conheceu um cara do Zaire. Ele era empresário, mas assim, ninguém conhecia, não tinha ninguém. Ele fala com o cara do Zaire, presidente do Zaire, sei lá o que que é lá, cacique, que porra que tinha no Zaire em 1970. Aí ele chega lá pro cara e fala assim, cara, você imagina ter uma luta aqui do Foreman com o Muhammad Ali? O cara, porra, pelo amor de Deus, você imagina isso aqui? Mas é impossível. E se fosse possível, quando você pagava? Ah, não sei o quê. Claro que eu tô simulando um papo imaginário pra facilitar, né? Eu não tava... Mas tá legal, o roteiro tá bom. Você pagava 20 milhões de dólares? E na época o boxe não pagava nem perto disso. Ah, pagava. Pagava. Aí ele vai pros Estados Unidos e liga, fala, fora, por 5 milhões de dólares você luta no Zaire? Porra, 5 milhões de dólares na época? Não esquece, eles ganhavam 50 mil, 100 mil. Isso aconteceu na MMA também, o pessoal ganhava aqui no Brasil, sei lá, 5 mil reais. Aí apareceu alguém pra pagar. Aí chegou no Japão, o pessoal começou a ganhar um milhão, assim, uau, meu Deus, só que o americano sabe promover a parada. Ele foi lá e foi no Tyson, no Ali, e falou assim, se eu te der 5 milhões você luta? Ele falou, luto. Eu falei, deixa eu entender, então eu ganhei 10, levo os dois pro Zaire, faço a luta do século, vou fazer. Convidou a mídia inteira, pagou até pra parte da imprensa, levou todo mundo pro Zaire, eles ficaram um mês no Zaire treinando, com a mídia inteira no Zaire, mostrando os treinamentos, existe um filme chamado Quando Éramos Reis, que é um documentário maravilhoso sobre isso, quando ele volta tendo feito a luta do século, ele é o maior empresário do mundo. Claro. Ele deu um tiro. Caramba, não conhecia essa história dele. Ele começou a pegar vários, outros, porque falou, eu quero esse cara pra mim. E aí quando ele começa a ver o Tyson, o Tyson é do Cans da Mato, que era o paizão dele, paizão adotivo. E aí ele começa... O pai dele faleceu cedo. Faleceu, ele não tinha família, o Tyson. A infância do Tyson é bem fodida. Sabe aquele cara assim, que ele faz um monte de merda, você compreende, você fala, mano, esse cara não tem a menor estrutura pra ser quem ele é. E o Tyson, ele é violento. É dele, da infância, da vida dele. Quando o Roley... Conta da infância dele. Ah, gostei. Você sabe tudo, eu quero saber mais. Eu gosto, eu gosto dele. Ele era bem fodido, eu sei que ele não tinha ninguém. Mas ele começou com o boxe? Ele começou porque ele... Eu não me lembro exatamente como é que ele entrou na academia. Eu sei que esse Cans da Mato era um grande treinador, era um senhor que tinha... E morava perto dele ali. Morava perto de onde ele estava. E o Tyson, quando ele ficou órfão, ele foi fazer um treino, alguma coisa assim. E eu não lembro quem levou ele pra fazer treino de boxe, mas eu lembro que o Cans da Mato quando o viu falou, cara, esse moleque é diferente. E o Cans da Mato tinha o hábito de levar garotos pra morar com ele e com a mulher, como filhos adotivos. E levou o Tyson. E a mulher falou, pô, mais um, não, aí ele falou assim, meu amor, esse aqui... Eu falei, mas você sempre, não, não, esse aqui... E vira o pai dele. Só que o Tyson é um cara que respeitava pra cacete o Cans da Mato, mas não necessariamente os outros parentes do Cans da Mato que estão em volta dele. Então, ele mexe com a irmã do outro filho, o Tyson não tem, ele é um cara zero direcionado pra saber o que é regra. e aí ele tem dificuldade pra lidar com isso e tal, mas quando o Cans da Mato chega num momento da carreira dele, que ele tá ficando velho, a morte do cara do Rocky Balboa é muito parecida com a morte do Cans da Mato com o Tyson. Ele vai lutar, ele tá no hospital, e aí ele morre. E ele, puta, né, ele perde o Cans da Mato, que é o cara que criou ele. Quando, talvez eu me esqueça de detalhe, porque, puta, já li isso há tanto tempo atrás, já vi que eu não me lembro, mas, quando o Cans da Mato percebe que ele, o Don King percebe que ele vai ganhar tudo, ele traz o cara pra ele. A primeira coisa que o Don King faz é chamar um entregador de tapete chamado James Buster Douglas, que era um fugirista aposentado já, que entregava tapete. E fala assim, Tyson, você vai fazer uma luta aqui em Vegas, a primeira luta comigo vai ser com esse cara. Só que o Tyson, agora sem o Cans da Mato, muda pra Las Vegas, ou pra Los Angeles, não me lembro, e começa, não tem treino. Aí ele, o Don King, eu preciso treinar, ele fala, é, confia em mim, você acha que eu vou botar você? Fica tranquilo, essa luta você não precisa treinar. Tá aqui, prostitutas, tá tudo aqui pra você, irmão. Noite. começou a... O Tyson não treina e perde a luta pro James Buster Douglas, que vira até um joguinho de videogame, né, Buster Douglas vs Mark Tyson. E o Buster Douglas, coitado dele, não é ninguém, só que ele ganhou do Tyson. É quase que o 15 pra se cabe eliminar o Flamengo no Maracanã, ninguém vai entender aquilo. Aí ele vai levar e sobe pro resto da vida. Exatamente, ele vive isso até hoje. É o quadro da casa. Ele é o cara que derrubou, pro Tyson nunca tinha caído no chão, nem knockdown ele tinha sofrido. E ele ganha do Tyson por nocaute. Então, porra, é um negócio bizarro. E aí começa-se a desconfiança do... Por que o Dom King não apostou nesse cara? Sério? Será que não tem algum... Por que ele pega? Por que o interesse dele na primeira luta do cara e ele perder? Estranho. E aí todo mundo meio desconfiado porque o Dom King é malandro, é macaco velho. É vivo ele? Sério? É vivo ele? Eu acho que é. Eu não, pelo menos não fiquei sabendo nenhuma morte do Dom King, não. Mas pode ser, porque, porra, tá morrendo gente que nunca morreu antes daquilo. Eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu sei que quando ele vai unificar os cinturões, o boxe perde muito dinheiro quando um cara, ao invés de ter seis lutas decisindo título por ano, você passa a ter duas. Sim. E aí o Dom King, como é o cara que cuida, né, de todos os outros caras que vão lutar, os cinturões, etc. A vida do Tyson começa a ficar esquisita. Começa a acontecer coisa esquisita, como o negócio da mulher dando depoimento. Aí surge a menina que dormiu com ele falando em estupro. Eu falei assim, mas estupro? Ela dormiu comigo? Ela foi lá, ela subiu no meu quarto, eu deixei lá a chave pra ela, eu deixei no concurso de misa, eu deixei o número do quarto e ela subiu. Meia-noite, uma hora da manhã pra minha casa. O que ela foi fazer lá? Ela foi... Ela falou assim, ah, não, mas veja bem, o fato dela ter ido não significa... Ele falou, tudo bem, mas eu não fiz, não tem marca de violência, não tem nada... Ah, não, mas é a palavra dela. E aí tudo se levou pro Tyson ser preso durante um período. Eu acho que eles acharam alguma coisa pra tirar por causa de dinheiro. Precisamos tirar esse cara de cena antes que ele... Porque ele não tinha como derrubar, não tinha como ganhar do Tyson. Ele ganhava de todo mundo muito fácil. Então... Não, era uma máquina. Era uma máquina. Além da promoção da volta dele que também deve ter gerado um dinheiro absurdo. Então, eu acho que tem alguma coisa errada. O detalhe interessante que eu sei é que no tribunal, no dia do julgamento final do Tyson, teve uma frase do advogado de defesa, do advogado de acusação da menina, que foi muito impactante. Que o advogado do Tyson teria dito o seguinte, porra, mas você... Você sobe no quarto do cara uma hora da manhã. O cara tinha flertado com você. Você foi lá fazer o quê, porra? Tá de sacanagem? Aí o advogado de acusação fala assim, olha só, eu posso andar com um relógio de ouro no Brooklyn às duas horas da manhã? Eu sou um idiota, não sou... Vou ser roubado. Mas o fato de eu ser idiota não faz com que o ladrão que levou o meu relógio deixe de ser ladrão. E aí... Dizem que essa é a frase que meio que mata a fase de encerramento do negócio. E aí ele é condenado e tal. Ele ficou o quê? Quatro anos? Acho que por aí. Por aí, né? Ele deu um depoimento outro dia falando que foi muito importante para a vida dele esse momento. Eu quero ver esse documentário agora. Eu quero ver o que muda. Qual é a versão diferente que vai ser apresentada? Porque ao longo dos anos as versões vão mudando. A impressão que eu tenho é que quanto mais distante vai ficando, mais gente vai se abrindo a falar a verdade. Sim. Porque não está mais no meio do negócio. Então, o que a gente ouviu em 90 e pouco é diferente do que a gente ouviu em 2000. O que a gente lê em 2010 é diferente do que a gente ouviu em 2000. E o que a gente vai ouvir em 2022 nesse documentário fatalmente vai ser diferente do que a gente ouviu. Já saiu o documentário? Não, está para sair agora. Não sei nem se é no Netflix ou no Prime, mas vai sair agora. É, estou curiosa para ver também. E ele é um cara que tem que ter um documentário, tem que ter uma série. Não, existem documentários dele. No Prime tem um, inclusive. Mas assim, ele tem que ter a série do Mark Tyson. Tem que ter. Ele é uma lenda. Não, mas ele tem um... Pô, ele é incrível. Agora, você já viu o podcast dele? O maconha da maconha para os... Ele tem, tem uma plantação. Ele tem, né? Tem um pesco de maconha. É, ele criou um negócio de... Mas lá pode, né? Lá pode, lá pode. Vem cá, e você é empreendedor? Como é que você surgiu com isso aí? Cara, eu sempre gostei de inventar, eu sempre fui empreendedor porque eu nunca... Minha carteira trabalha em branco até hoje. Nunca teve. Nunca teve um carinho, nada. E... É, eu assinei a carteira uma vez na vida, assim. Foi até estranho para mim, assim. É, eu nunca fiz nada disso. Carteira assinada? Como é que funciona? Como que é? Eu sou muito americano nisso, assim. Tipo assim, eu não quero saber de lei trabalhista. Eu não quero saber de nada, irmão. Eu quero fazer a parada e mesmo se amanhã ou depois eu fosse trabalhar para alguém, o que a gente combinou, irmão? Então é isso, entendeu? Sim. Eu sou a favor da lei americana do jeito que ela é. Você vai embora. Ah, você... Meu irmão, combinado é combinado. Se quiser assinar um contrato que tem multa-regisória, você assina. Se você não quiser, são mais fáceis. Mas, assim, eu desde 19 anos, 19, não, 17 anos de idade, eu comecei a fazer as minhas coisas ligadas a futebol, jornalismo, e levar nas emissoras, na Band, no Espoa TV e tal. E eu ofereci de graça. E dava para os caras. Por quê? Porque, na verdade, eu já estava achando um jeito de... O fato de eu ter sido o primeiro jornalista a fazer de forma independente a minha carreira, que hoje um monte de gente faz na internet, é um empreendedorismo. Sim. Eu apostei numa parada que não tinha. e peguei nem muito com a minha dina. Aí você ia em todas as televisões na época, porque na época era o que bombava. Aí a Band me contratou, eu tinha 18 anos, a Band me contratou, a TV Bandeirantes, e eu pedi demissão no segundo dia. E os caras queriam me matar, os caras falaram, mano, aqui na faculdade de jornalismo está todo mundo querendo entrar na Band, os caras te chamam, você está no primeiro ano de faculdade, e você pede demissão, eu falei assim, irmão, não gostei. Você é louco. Você é louco ou não, gostei. Mas você não gostou por quê? Ah, cara, eu achei o jornalismo muito esgotoso. E acho até hoje. Acho assim, enviesado, maldoso, não tem... A pessoa pode chegar ali, se você vira comentarista de futebol, você pode beber o dia inteiro, mal assistir o jogo, e aí quando chega de noite você olha cinco estatísticas e fala sobre o jogo. E se você falar bonito e os números, a pessoa fica olhando e fala, esse cara é pico. Porque você não tem como contestar o número, é a mesma tese do político. O político, se você chegar aqui e for entrevistar um político e você não sabe nada sobre ele, ele vai no meio da discussão, se ele ver que você está apertando, ele vai falar, você sabe que 32% da população de Norte e Nordeste, tem não sei o que, não sei o que lá, você fala, ih, fudeu, eu não sabia. Você não sabia. Sim. E ele pode estar inventando. É a mesma merda. O cara pega lá, termina o jogo, o cara fala, puta, não vi o jogo, mas eu tenho que comentar. Só abre aqui a telinha de estatística. Eu fiz isso já. Acho que uma vez ou outra todo mundo já fez. Pois, às vezes eu estava com um filho que não sei o que, me ferrou, tem essa luta aqui. E a luta era de madrugada. E aí, uma vez, eu me lembro que minha filha ficou meio doentinha assim, aí eu ficava com o celular aqui, com a câmera de casa, olhando, e aqui a TV, e eu aqui, aí a minha filha começou a se mexer, cara, rolou um nocaute, uma finalização. E aí, Kira, o que você agiu? Eu achei lindo. Então, essa luta é uma luta muito aguardada, né? Esperando o replay entrar. Tipo assim, e aí, os dois atletas são sensacionais, o cara comecei a enrolar, enrolar, e eu falei, cara, ferrou. E o replay não vinha. E aqui, e eu assim, atualizando para poder pegar a estatística e falar alguma coisa. O replay não vem, né? Não vinha. Você quer pegar a arbitragem, a central do apito da Globo. Eles ficam todos no mesmo lugar, eles não estão em um jogo só. Então, o cara, aí você pega e você fala assim, o cara não está vendo o jogo, ele não está precisando, até claramente ele não está prestando atenção. Aí acontece uma bola, dois caras na área, ele fala assim, central do apito, e não teve replay ainda. O cara fala, então, ô Luiz, você vê ali que há um, esperando o replay, há um contato, o jogador do Palmeiras, ele se aproxima, ele está narrando o que ele está vendo, ele não tem opinião, ele não viu. Se aproxima do jogador do Atlético, ali há o contato, me parece que o árbitro marcou a falta, então, aparece que houve o toque, ali, não teve, não teve. Errou o árbitro, está claro que não. Ele não estava vendo, entendeu? Ele passou a ver depois, porque, aí até eu, porra. Não, e isso que você falou, cara, isso acontecia, às vezes assim, a luta chata, caraca, aí meu pensamento começava a voar, tipo assim. O pensamento ia lá na China, pensava não sei o que, pensava não sei o que, não sei o que, e aí vinha, e aí, quem você acha que ganhou? Eu falava, e a vontade de falar, tipo, cara, luta chata demais, não sei, pode ir para qualquer um, porque ninguém... Ou então dá uma de Glória Pires, eu não posso opinar. Não posso opinar, mas eu não consegui. Dessa vez, eu não posso opinar. Mas é, tem muita gente que faz isso, eu fiquei muito frustrado, quando eu vi como é que a banda tocava... Mas não tinha uma questão de você ser mais jovem, a galera quis meio que... Cara, também, eu acho que sim, eu fui maltratado por um cara lá, inclusive até já morreu, era um grande narrador lá da Bandenetes, que já morreu, mas assim, meu, primeiro, segundo dia... Pode falar o nome, né? Eu não consigo nem lembrar o nome dele, porque ele não era... Ele era o cara que narrava... Sabe aquele cara que narrava o VT à noite? Ou que entrava e falava assim, olha o gol, é esse cara. Entendi. E aí ele me tratou mal pra cacete, eu estava sentado lá no suíte, era o meu primeiro dia ali, eu tinha que fazer... Eu estava assistindo o jogo da portuguesa ao vivo, e eu tinha que apertar o botão, quando saísse o gol da portuguesa, eu apertava o botão de corte, voltava a assistir segundos, tirava a fita, levava para ele e falava, tá, onde o cara cruzou na área, e ninguém... Só tinha uma câmera no jogo da portuguesa. Ninguém consegue ver se bateu em alguém ou se o gol foi direto. Nem o juiz. Saiu o gol, eu pausei, peguei a fita, falei, só que agora eu preciso dizer pra ele quem fez o gol. O que eu fiz? Liguei o rádio, botei aqui no negócio, eu preciso saber quem fez o gol. O cara do rádio disse o seguinte, não sei pra quem o árbitro vai dar o gol, teve um bolo na área, a gente não sabe se ele tocou, se ele vai dar o gol direto. O que eu fiz? Entreguei a fita pro cara, falei, irmão, ninguém sabe quem fez o gol. Você vai vendo o gol, a bola é cruzada e não tem, não dá pra saber em quem bateu. Eu não sei pra que que o juiz vai dar o gol. Ele saiu no corredor, puta que pariu, moleque, puta merda, você não sabe fazer seu trabalho. Eu falei, não, é que é real. Ele falou assim, ah, puta que pariu, que bosta, que pé no saco, essa merda. Me xingando no meio do negócio assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, caraca, meu irmão, esse cara era tipo, o cara que eu olhava lá de fora, né? Admirava o facanão. Caralho, por que que ele tá fazendo isso, cara? Aí, terminou, ele viu o gol, ele também não conseguiu dizer quem fez o gol, porque ninguém conseguia, não era ele que ia conseguir dizer. Sim. No final, eu já sou meio topetudo, né? Aí você já xingou ele pra caralho. Não, eu fiquei na minha, mas desci lá no final, tal, não sei o que, todo mundo lá na redação, e aí, como é que foi, tal, não sei o que, eu falei, foi o gol. Ele sentou na minha frente. Eu falei assim, e aí, o gol foi de quem? Ele falou, você tá debochando na minha cara? Eu falei, não, tô te perguntando, porque eu realmente não sei até agora quem fez o gol. Aí ele falou, foi fulano. Eu sabia que não tinha sido, porque já tinha saído, já tinha nos replays, já tinha dado no pós-jogo que não era ele. Eu fiquei aqui, na minha, tal, não sei o que. Aí o amigo meu viu que eu tava meio que debochando, dando risada, ele falou assim, aí o cara se irritou nele, ele falou assim, porque você sabia que ele tinha feito o gol? Eu falei, não, mas é que agora eu sei, né? Agora é fácil, né? Mas na hora ali, ele falou assim, eu faço essa merda há 30 anos, você acha que eu não sei? Eu falei assim, então você devia entender qual é a dificuldade. Porque é o meu primeiro dia. Você quer me ensinar? Eu falei, não, eu tô dizendo pra você que eu não sei. Aí ele ficou meio desconcertado, tipo, porque eu tava jogando na cara dele que ele tinha sido um puta de um babaca comigo, porque ele já passou pelo meu... Aí depois você pediu demissão logo depois. No dia seguinte. No dia seguinte de manhã, eu falei, eu quero ir embora. O cara falou, porque essa porra aqui não é pra mim, não. Aí você começou a fazer frila pro papá? Comecei a fazer do meu jeito, eu descobri a internet e falei, não, aqui, isso aqui vai dar bom. Esse negócio aqui vai dar bom. Quanto tempo você tá na internet já? 97. Caraca, tem muito tempo. A primeira coisa que eu fiz na internet foi um site para a mocidade de Padre Miguel. Amador, site de torcedor. Lá de São Paulo. gresmocidade.com.br Pô, muito legal isso. cjb.net, era na época. cjb.net. Não é da minha época. Ah, não é de essa. Sabe qual a diferença do meu e-mail até essa aqui? Não é da minha época isso aí. Vai falar que não viu a Chica e o He-Man também? Vi a Chica e o He-Man. Porra. Agora tem um rebranding da Chica e do He-Man no Netflix. É? É. Refizeram a Chica e o He-Man? O He-Man não, a Chica. Agora é a Chica. Minhas filhas estavam lá. Vem cá, ela era a irmã do He-Man ou ela pegava o He-Man? Eu nunca entendi. Acho que, sei lá. Não, ela que pegava o He-Man. Acho que sim. Não era a irmã? Não sei. Gente, vocês sabem? Você acha que essa geração viu o He-Man e o Xuxa? Não viu? Não, a Chica zerou o game. Pelé, Sene, He-Man, porra, foda-se. E Sérgio Malandro? E Sérgio Malandro? Só mito. Eu tenho uma amiga que pegou o Sérgio Malandro. É? Quem? Não pode falar nomes? Não sei se ela tem vergonha ou orgulho. Come o pão de queijo aí. Eu tenho medo do seu pão de queijo. Cara, pão de queijo e tapioca, super saudável. Pão de queijo e tapioca. É. É só isso que é, né? Mais nada. Promete que eu não vou molhando, vai aparecer um giló aí, né? Trouxe umas frutas pra você. Ah, obrigado, mas eu vou fazer questão de campanha doação. Com as potinhas gostadas. Aqui, um potinho de exame de fezes. É a mesma coisa. Gengibrim. Gengibrim? E um kiwizinho. Ah, que delícia, Kira. Eu dei uma paçoca pra ela. Ela me dá isso. Tô cuidando da sua saúde, irmão. É bom isso aqui. É bom pra caramba. Né? Mas é pão de queijo, pão de queijo. Com tapioca. Tudo bem. Menos pior, entendeu? Ah, vai no lugar do quê? Da massa ou do queijo? Da massa. Troca a massa pela tapioca. É que isso aqui engorda menos? Engorda menos. Mas tem uma situação que as pessoas olham assim e falam assim, pô, engorda menos. Ao invés de comer, sei lá, cinco, come cinquenta, né? Porque você é assim. É de linhaça. Você come tudo. Eu como que nem um polo que me dá uma Coca Zero. Por quê? Sabe o que é a Coca Zero? Pode... Ah, gente, vamos lá. O refrigerante Zero é pior do que o refrigerante normal? Você está destruindo meus sonhos. Você sabia disso? Me sinto a Greta agora. Ó. Me sinto a Greta agora. Eu tomo dois de Coca Zero por dia achando que eu estou evitando fazer o pior pra mim que é tomar normal. Tu vem e mete essa? Ó, essa aqui é uma kombucha. Vou te mostrar. Eita! É um chá. Chá vivo. Chá vivo. Aqui dentro tem lactobacilos vivos que fazem bem pro nosso organismo. Então, vou abrir aqui pra você. Vê se você consegue substituir seu refrigerante por isso. Tem lactobacilos vivos? Sim. É um Yakult gigante. Deixar cair eu já aprendi. Não. Não dá pra trocar? Não. Olha que delícia. Não é ruim, não. É bom, né? Mas trocar minha Coca Zero? Você vai aos pouquinhos trocando. Trocar minha Coca Zero é difícil. Sou dependente químico. Dependente químico de Coca? No nível mesmo de ficar sem tomar água dois, três dias. Não tô vendo. Você tomou de manhã, cara. Antes de vir pra cá. Eu não tomo água, quase. Vem cá, fiz um quadro agora pra você, né? Você fez quadro pra mim lá. Eu não fiz isso. Só que você vai ter que falar uma qualidade e um defeito. Gostei disso. Posso roubar? Não. Pode. Vai aparecer uma pessoa e eu tenho que falar? Aparece pessoas, mas você tem que falar uma qualidade e um defeito. Tá. Fechou? Fiquei com um pouco de medo. Filipinho. Ai, tem qualidade, gente? Cara, eu acho que o lado dele ter sido o primeiro empreendedorismo é uma qualidade, né? O defeito é ele achar que ele sabe sobre tudo e que ele é de Deus. Você que vazou o vídeo dele, né? Não. As pessoas confundem isso. Quem vazou foi um... Você vazou o vídeo do Filipineta ou não? Não. Um amigo meu filmou ele. Chama Malagueta. É um produtor, inclusive um empresário de bandas de pagode. Quando esse meu amigo gravou, o segurança foi no... Foi nele. Só que esse meu amigo é grandão, gordão, ele anda com a corrente aqui. O segurança do Felipe. Do Felipe. Você não sabe se ele é policial, se ele é bicheiro. Você não sabe o que é. Você quer entender esse tamanho aqui com a correntona de... O segurança deve ter dado uma tremida. Porque o segurança chegou e falou assim, não, amigo, não sei o que. Ele falou assim, tu é polícia, irmão? Não, então, não vai parar de filmar. Você não é polícia para mandar parar de filmar. Tá certo. Mas se fosse polícia, tem que parar? Não, mas aí ele podia talvez ter alguma coisa que, sei lá. Mas ele falou assim, é polícia? Então não deixa o meu saco. Ele foi lá e filmou. Quando terminou o jogo, eu estava no meu bar, num pagode, eu recebi um WhatsApp dentro do meu grupo da pelada. Isso na pandemia. Na pandemia. Mostrando o seguinte, só que eu posso fazer pagode na pandemia, porque eu nunca fui da turma do Fica em Casa. O meu problema não é o que você faz, o meu problema é o que você fala e faz. Por mim, você pode fazer o que você quiser. Só não fica cagando regra para os outros. Esse meu amigo, dono de grupo de pagode, estava puto com esse tipo de postura, querendo parar o mundo. Por quê? Porque ele está vendo que ele está se fodendo com os meninos. E o grupo de música, quando para, tem gente atrás. Não é só a porra do vocalista que deixa de ganhar dinheiro. Tem iluminação, tem a porra toda. Quantas pessoas ficaram sem... Meu Deus do céu, gente. Sem nada, né? Entendeu? Você não pode... Ah, eu posso ir em restaurante e todo mundo na sua mesa. Por que não pode um show sentado, então, no Vigo Rio? Porque era só isso que eles queriam. Pô, deixa eu fazer meu show para a metade do público, que seja. Mas deixa eu tocar. Não, vocês não vão tocar. Fica dois anos sem tocar, querido. E ainda criaram uma narrativa, principalmente por caras como o Felipe, de que se eles tocassem, eles eram genocidas. Porra, cara. Não faz isso com as pessoas. Eu encontrei uns amigos meus famosos, cara, que estavam, assim, desesperados. Falei assim, cara, como é que eu vou me bancar? Estou dois anos sem faturar. E as pessoas olham e o cara é famoso, rico, né? Tem pessoas famosas que, assim, não conseguem capitalizar com a internet, né? O negócio é do dia a dia mesmo. É do showzão mesmo. É do showzão mesmo. Não tem jeito. Aí ele pegou, mandou no grupo. Quando ele mandou no grupo, ele fez um vídeo para público. Você vê que ele estava falando ah, então quer dizer que você... Ou seja, ele vai botar esse vídeo para fora. O segurança deve ter chegado para o Felipe Neto quando acabou o jogo e não estava no jogo. Deve ter dito o seguinte, ô Felipe, fodeu. Porque filmaram você jogando futebol no meio de você falando para ficar em casa. Eu entrei na internet. No minuto que eu entrei no Twitter, tinha um post do Felipe Neto a 18 segundos. Ele tinha acabado de postar. Gente, eu errei. Hoje eu não resisti e acabei indo jogar uma pelada de final de ano com meus amigos. Com álcool em gel indo e voltando com álcool em gel. Que goleiro passa álcool em gel entre uma bola e outra? Não existe. Isso é de máscara e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu errei. Não façam o que eu fiz e tal, não sei o que. Eu falei, filha da puta, segurança contou para ele e ele veio se blindar antes da porrada. Ele veio ele contar o que fez. Só que ele está mentindo. Ele não pecou hoje. Ele joga futebol toda semana. Aí eu falei assim, cara, isso aqui vai pegar o vídeo do Malagueta e é o Felipe Neto com não sei quantos milhões de seguidores quanto o Malagueta com 50 mil seguidores. Ele vai arrebentar o cara. Eu falei, porra, irmão, na boa, só tem um dos dois que é meu amigo, que é o Malagueta. Eu falei, eu não vou me omitir. Porque eu vou falar que eu estava lá e que eu vi. Porque você estava revoltado com essa postura. Eu acho absurdo isso. Eu acho que você faz o que você quiser, só não caga uma regra que você não pode fazer. Entendeu? O meu problema não é o que as pessoas fazem. O problema é a pessoa falar e fazer outra coisa. Não fala, então. Não enche o saco dos outros. Eu, como professor de jiu-jitsu, eu falo sobre respeito e isso e aquilo. Eu vou chegar lá, você vai me ver desrespeitando as pessoas, querendo sair e brigar com os outros. Não tem sentido. Entendeu? Tem que seguir o que você prega. Não tem problema nenhum com o casagrinho de usar droga, não é o problema dele. E eu luto hoje para que ele se recupere, saia disso e tal. Agora, ficar enchendo o saco dos outros. Porque você fora do campo faz muita besteira. Porra, casão. Você não, irmão. Aí, quando ele postou isso, eu respondi imediatamente em cima, no mesmo minuto, eu respondi e falei assim, Felipe, hoje não. Você já é homem. Você joga futebol durante a pandemia toda. E vocês já se conheciam, né? Já. Ele fez entrevista. Ele fez duas vezes e tal. Ele tinha parado de me seguir. A gente não tinha brigado, né? Ele tinha parado de me seguir nas eleições. É porque hoje em dia parar de seguir é tipo brigado. É. Mas a gente nunca foi amigo, não. Eu entrevistei ele duas vezes e ele me chamou para a live da Copa de 2018 dele no dia da convocação. Eu estava com ele e tal. E eu nunca tive problema nenhum com ele, não, cara. E não tenho problema. Assim, eu nunca discuti com o Felipe Neto. Só que naquele dia, eu tive que defender o meu amigo de uma mentira que ele estava contando. Ele vai querer dizer que foi só hoje? E não, o meu amigo não está sendo filha da puta. O meu amigo está aqui jogando bola e está falando a verdade. Eu entrei no grupo na mesma hora e falei, gente, cadê foto? Porque toda vez que eles viam o Felipe Neto jogando bola, eles tiravam uma foto e postavam no grupo. Olha aqui o filha da puta hipócrita. Isso passou meses e ninguém, se eu quisesse fuder o Felipe Neto, se eu quisesse fuder o Felipe Neto, já teria feito isso antes. Eu tenho zero intenção. Eu vi ele jogando bola várias vezes e não abri minha boca. Não estou nem aí. Joga teu futebol aí, irmão. Está tudo bem. Aí eu falei, agora eu quero as fotos porque ele vai falar que é mentira minha. Antes dele falar que era mentira, eu fui lá e falei, cara, seis do quatro, seis do oito, sete, dia quinze, pum, botei quatro, cinco fotos e falei assim, está aqui, Felipe. Jogou bola a pandemia inteira. Não faz isso que você está fazendo, não que você está querendo falar que o outro está mentindo. Quem está mentindo é você. Ele não respondeu porque ele não tem o que responder. Aí ele passou por uma situação de merda que foi todo mundo apontando na cara dele e falando assim, seu filho da puta. E eu virei o cara aqui, mas não fui eu. Quem filmou foi o Malagueta, foi outro cara. A única coisa que eu fiz foi ter peitado em grande escala. Entendeu? Dito, você está mentindo. Não é isso. Meu amigo não está mentindo, não. Você está jogando a pandemia inteira. Aí ele ficou puto, obviamente, me bloqueou, fez gracinho, caralho. Mas depois ele continuou com o discurso, fica em casa ou não? Eu não sei como é que ficou porque assim, você vê, ele nunca toca nesse assunto do futebol porque ficou feio pra caralho. Entendeu? E aí o que eu imaginei? Esse cara vai fazer um vídeo e vai se desculpar. E vai assumir. Fala, gente, às vezes a gente não percebe que outra gente é hipócrita. Porra, desculpa, eu fui hipócrita. Caralho, eu estava fazendo meu futebol e estou querendo discutir se as pessoas podem ou não trabalhar. Futebol não é essencial. Porra, está errado. É indiscutivelmente errado. Então, pede desculpa. Errei, cara. Todo mundo erra o tempo inteiro. Não. Pá! Eu já falei, ah, mano. E aí nunca mais falou sobre o assunto. Ah, nunca mais tocou no assunto e eu fiquei sendo responsável pelo... E depois disso, misteriosamente, o meu Instagram caiu. Quantas vezes já caiu o seu Instagram? Ah, eu não sei, mas você está me gerando dinheiro daqui a pouco, porque eu vou começar a ganhar dinheiro. Toda vez eu ganho o processo do Instagram. Mas você não consegue voltar com a sua conta? Não. Minha conta é original tem um ano e pouco. Caiu, foi exatamente o período lá da época que deu o negócio. Aí caiu e você perde tudo. Todos os seus seguidores. Eu tinha meio milhão de seguidores verificados e tal. E perdi tudo e imagino que eu perdi dinheiro de lá até aqui. E o que é pior, de lá até aqui foi o meu momento de maior... de maior ascensão da minha carreira, que eu teria ganhado muito mais, etc, etc. E aí o Instagram entra na justiça porque o meu Instagram, não só o primeiro como o segundo, ele foi derrubado por motivos que o Instagram não tem como defender. Mas ele avisa que vai te derrubar? Não. Do nada, você entra e acabou. E é tão covarde que o primeiro ele foi derrubado dando avisos. Olha, seu post foi banido porque não condiz com as diretrizes da comunidade. Falei, peraí. Esse post é um vídeo aqui de um gordo caindo no chão. Tem sete mil perfis postando esse vídeo? Por que o meu não condiz? Tem alguma coisa errada. Aí tá, isso acontecia assim semanalmente. Sou eu na vida botava lá o vídeo, eu pegava o mesmo vídeo que eu tinha recebido e só botava. No meu caía. Eu falava, por que caiu no meu? Até o dia que eu postei uma banheira do Gugu ou uma mulher da camisa molhada lá na época do Gugu com o Alexandre Pires cantando e eu fui banido por nudez porque o bico do peito da mulher aparecia embaixo da camisa. Eu falei, não, desculpa. O Instagram não pode falar isso porque o Instagram é o que vai ser. É isso, não vou fazer um negócio desse comigo. No mesmo dia, a Luísa Assunça botou a foto do bico do peito dela. Aí, meus amigos, quando eu divulguei no Twitter que eu tinha sido deletrado do Instagram, foram denunciar o da Luísa Assunça. Quando eles clicavam para denunciar, aparecia, não, não tem como denunciar tem um alvará aqui. Aí, entrei na justiça e falei, não, o que eu quero? Eu quero que o Instagram explique por que eu saí. O juiz foi lá e falou assim, Instagram, você tem 24 a 48 horas para me mostrar por que ele saiu. Traga aqui as infrações dele. Eu falei, o Instagram não vai mostrar porque se ele mostrar, ele vai ter que pagar uma indenização porque vai mostrar claramente que é um absurdo porque tem várias das punições que não fazem o menor sentido. E aí, ele mostrou ou não? Claro que não. Aí, o juiz ganhou de causa para mim. Vocês não têm nenhum argumento para tirar o cara daqui? Vocês não querem nem mostrar o que o cara fez? Mas aí, você não consegue voltar com a conta. O que o Instagram falou para o juiz? Beleza, não volto. Foda-se a justiça no Brasil. Aí, eu recorri. E o juiz dando uma multa diária. Eles têm que pagar todo por dia, eles têm que pagar um X para... Quanto é? Mil reais por dia de indenização. Se majorar essa multa para 10 mil por dia, eu paro de trabalhar e as pessoas falam, o que você faz? Eu não tenho Instagram. Você fala eu não tenho Instagram. É difícil eu não tenho Instagram. Porque, porra, só que assim, eu não quero tirar dinheiro do Instagram. Eu só quero que a coisa seja limpa. E aí, no segundo, alguém falou para mim o seguinte, tem viés ideológico lá dentro de gente que não gosta de você porque você não é de esquerda. E deve ter alguma coisinha aí com o Felipe que foi depois da briga. Só que eu conheço gente que trabalha no Instagram. E aí, alguém que trabalha dentro do Instagram bancou para mim. É pessoal. Eu falei, como assim pessoal? Ele falou, cai aqui para a gente para umas pessoas um pedido analise esse e aí a pessoa analisa manualmente. Tem uma galera aqui que não gosta de você e o teu, irmão, pode aparecer qualquer merda que eles aprovam como deletado. Eu falei, mentira. Ele falou assim, sério, ninguém fica te perseguindo, mas toda vez que chega um negócio seu que o algoritmo indica, vê se isso aqui está ok, é não para você. E eu falei, não é possível. Não é possível que caia para a mesma pessoa. Eu não sei como é que funciona, mas eu falei, não é possível, não faz sentido isso. Não sou ninguém, porra. Se fosse falando de um jogador de basquete, eu falei, não, não é possível. Será que uma ex-namorada minha trabalha? Eu falei, porra, até um dia que o cara perguntou assim para mim numa caixinha de perguntas. Ele falou assim, o Rico, e eu acho que eu ganhei a causa aí, que eu consigo comprovar isso de uma maneira muito fácil. O Rico, se no segundo turno chegar Lula e Bolsonaro, você vai votar em quem? Eu falei assim, cara, no primeiro turno, eu acho que eu não vou votar em nenhum dos dois. No segundo turno, contra o PT, eu voto até numa cabra. O post foi tirado do ar por bullying, caralho, não foi bullying nenhum. Qual é a alegação do Instagram? Algoritmo. Tá, então se o algoritmo pegou alguma coisa errada aqui, respondi de novo, troquei Lula para o Bolsonaro. E ficou. 24 horas. Aí eu peguei os dois, entreguei, falei para minha advogada, divirta-se. Porque agora você acha uma lógica aí. Porque se, ué, tem que ter uma lógica nisso aqui. Aí ela entrou, mostrou, levou para o juiz, realmente qualquer juiz, olha e fala, tem uma coisa errada aqui. Você não pode me dizer que é só algoritmo se você mudar o nome e as outras frases aqui, não tem como. O Instagram perdeu. Aí tentou embargar, tentou tudo juridicamente que eles tentaram, todas as vezes os juízes falando. E já foi em dois juízes. Não. Não tem isso. Você é muito tranquilo em relação a esse cancelamento, a essas críticas que você recebe, né? Porque tem gente que vive tanto a internet ali. Eu não sei se é de geração, né? Porque a nossa geração, você é um pouco mais velha, mas a nossa geração... Parece. Né? Não é... Não vive aquilo ali como uma verdade única e tal. E aí eu vejo as pessoas, elas não conseguem lidar com esse cancelamento, com essa crítica, tem dificuldade, assim. Você já teve alguma situação de tipo, putz, cara, que bosta. Eu tenho sempre esse convívio com... Eu falei isso ontem pra minha mulher, ela falou assim, você tá muito estressada, eu falei assim, cara, você não tem noção do como é estressante você viver de opinião no Brasil. Porque você viver de opinião online significa o seguinte, tudo que eu falo na internet é a minha opinião. E obviamente ela vai gerar o sim e o não. Só que o não, ele não é da pessoa que fala assim, ah, Ricardo, porra, concorda não. Seu fascista, filha da puta, vagabundo. Eu falei, gente, você sabe o que é assim? 24 horas por dia, 7 dias da semana, você é filha da puta, você é feio, gordo, retardado, imbecil, fascista, genocida. Eu não sou nada disso. Feio, gordo, ok, mas o restante, por que você precisa botar esses rótulos em uma coisa só porque você não concorda comigo? Eu acho que hoje é importante a gente falar isso, independente se eu concordo ou não com você, que a gente conviva bem, as pessoas não estão mais, está sendo uma briga, briga em família, não sei o que, enfim. É uma loucura, entendeu? Isso é uma loucura. Vamos para o nosso próximo. Tico Sandracus, tem que ser rápido. Qualidade e defeito? Defeito? Cara, não quero chamar de cuzão, entendeu? Mas é... Traíra. Qualidade? Foi no meu programa, depois saí me xingando. Qualidade? Desconheço. Como que o ia? Qualidade é... Eu sabia, que eu quero fazer isso? Quando ela botou o frutinho aqui... Kiwizinho, kiwizinho, kiwizinho. Vingativa ela, hein? Kiwizinho. Cara, eu te dei uma paçoca. Você está me dando um kiwi? Saúde, foda-se. Chico, eu vou comer um kiwi para não te dar um elogio, foda-se. Eu nunca comi um kiwi na minha vida. Sério? Vamos para o próximo. Não é ruim. Não é bom? Também não. Você vai sair daqui comendo pão de queijo de tapioca, kiwi, kombucha. Sérgio Malandro. Mito. Tem que falar mal do Sérgio Malandro? Tem. E não tem defeito. Puta merda. defeito de Sérgio Malandro? Eu fui no programa dele. Eu amo muito ele. Quer foi no programa dele? Não. Ah, ele tem que te convidar. Não, eu não tenho essa moral toda. Não tem não? Não. Acho que ele não sabe nem quem eu sou. Chama ele para o seu. Já chamei. Ele não aceitou? Porque ele não fica no Rio toda hora, né? Ele nunca calhou. Não, ele está sempre aqui. Eu acho que me desculpa. Não, nunca calhou de segunda-feira. Ah, tá. Eu só gravo um dia. Eu tenho esse problema sério. Você percebe? Eu gravo só um dia da semana. Segunda-feira, é o dia que eu tenho estúdio. E aí a pessoa tem que estar no Rio segunda-feira? Sim. Puta merda. Muitas vezes a pessoa... Pô, eu posso terça. Terça eu não tenho, vai. É. Não tem um estúdio desse aqui para mim, assim. Full time. Aqui também não é full time, não. Aqui não é full time, não. Defeito do Sérgio Malandro, cara. Eu não sei se ele tem defeito na vida. Ele é corintiano, né? Não sei. É? É. É um defeitaço. Vamos passar. Esse cara só tem defeito. É... Qualidade de mim mesmo. Sincericídio. Comer tudo o tempo inteiro. Defeito... Sincericídio. Os dois. Eu falo as coisas sem... Eu falo. Depois eu penso se eu deveria ter falado daquele jeito. Já se arrependeu? Caralho. Nossa Senhora. Passa. Puta, a quantidade de vezes que eu me arrependi de coisa que eu... Puta que pariu. Tiago Leifert. Qualidade, generosidade. O defeito do Tiago... Ai, cara. O Tiago não é um defeito do Tiago. Eu ia falar que o Tiago não é um cara ambicioso. Mas olha onde ele chegou, né? Mas ele não chegou por ambição. É, mas isso é muito legal também, né? Ele não chegou por ambição. Ele não faz as coisas por... Gana de querer. Não faz. Ele faz meramente porque ele acredita que ele gosta. Eu não conheço o Tiago, não. Mas ele me passa, assim, uma imagem muito boa. Ele gosta. O próximo. Quer pular? Não. Pula, cara. Não, esse aqui eu não quero. Eu quero xingar. Eu quero falar. Mentira. Não, não. Eu acho que a qualidade... Olha que você é curto. A qualidade... Qualidade de efeito. Qualidade de efeito. Qualidade do Casagrande... Casagrande... É... Ter conseguido se livrar do vício é uma qualidade, é um exemplo. E o defeito é a hipocrisia. Passou. Cara, divertidíssimo. Me mato de ricos, cara. Defeito. Eu acho que ele... Que ele... É... Qual seria o defeito quando a pessoa acredita em muita fake news? Sei lá. Ele acredita muito nas coisas que... Qualquer coisa que falam contra aquilo que ele é... Por exemplo, ele é contra o Bolsonaro. Sim. Se você chegava aí e falasse assim... Se você não... Bolsonaro passou aqui no meu estúdio e... Eu acho que sumiu uma garrafinha de... Carrap. Ele vai levar pra vida aquilo como um negócio assim... O Bolsonaro rouba garrafas. Entendeu? Ele leva a parada sem muito... Pô, ele foi no meu... Porque ele falava as coisas do Bolsonaro que eu falava assim... Cara, tudo bem. Tem uma boa parte aqui que é a opinião dele. Mas tem uma parte que eu falo... Não, mano. Isso aí... Alguém inventou isso. Não é verdade. Já foi comprovado que isso não é verdade. Ele acredita muito em fake news, cara. Passa. Anderson Silva. Ah, cara. Eu acho que ele é um gênio no que ele fez, né? Sim. Eu entendo muito pouco, assim. E defeito... Cara, o que as pessoas acham um defeito dele... Eu acho que é uma qualidade. Que é a provocação com o adversário. Eu amo isso. Eu acho que esporte tem que ter isso aí. Vai perder fazendo gracinha, vai perder. Mas se ganhasse, era gênio porque estava fazendo gracinha. Então, porra. Né? Cara, eu não sei um defeito do Anderson Silva. Eu não conheço ele tão... Pra saber, assim... Vitor. Vitor Belfort. Cara, o defeito do Vitor Belfort... Ele é meio chato com o negócio de igreja, de Deus, não é não? A pergunta é pra você, né? Pra mim, não. Pô, a qualidade é o puta moço que ele é no que ele faz, cara. Pô, é brasileiro. O Carioca, cara... Pô, o Carioca tem tanta qualidade, eu posso escolher fácil. Esse cara é um cara humilde e generoso. Porque se eu falar dele como humorista, todo mundo sabe que, obviamente, ele é engraçadíssimo. Ele é um cara muito humilde e muito generoso. E um defeito? Defeito do Carioca? Acho que ele é exagerado pro Bolsonaro, por exemplo. Ele é exagerado pro outro lado. Entendeu? Léo Dias. Léo Dias. Cara, defeito do Léo Dias... Eu acho que foi por muitos anos... E ele assumiu isso. Ter feito... Inconsequentemente, sabe? Receber a informação, repassar, foda-se. Qualidade. Ter revisto isso... E hoje ser um cara que consegue negociar. Ou seja, consegue ligar e falar... Kira, eu tenho um negócio aqui sobre você. Eu preciso postar... Vai te prejudicar muito. Você quer? Sabe assim... Aqui você fala assim... Não, não. Olha só. Isso aí vai me ferrar muito. Faz o seguinte. Eu vou te dar uma exclusiva e a gente... Acho que isso é uma qualidade dele ter entendido o game. Vamos lá. Tem que ser rápida. Qualidade é o silêncio. E defeito é a fala. Próximo. Vocês querem me foder. Esse aqui, cara... Esse aqui eu vou comer o kiwi. Não, o gengibre. Não, não, não. Pera aí. Então eu vou ter que ir lá. O gengibre é de foder. Não, o gengibre é de foder. Não é porque esse aqui, você fala um A dele. Ele quer fazer processinho. Não dá, entendeu? Não dá. Tu fala A do cara, ele xinga todo mundo. Fala todo mundo. Você é, gê. Isso, caralho. Não, não. Vamos negociar um kiwi. Olha só. Fala aí o defeito. Ele é processinho. Vai, vai, vai. Porra, ele gosta de processinho. Ele é um desses processinhos da imprensa, entendeu? Vai, come o kiwi. Agora, se eu falar a qualidade, aí eu pulo o kiwi. Mas você já falou um defeito, agora você não fala a qualidade. Kiwi. Hickson Grace. Porra. Pra querer que eu bote o defeito direto. Você acompanhou um pouquinho da carreira dele? Chegou, não? Ouvi, né? Ouviu? Hidro Máximo. Porra, uma lenda, mano. Vai, passa lá. Mas aqui eu não posso botar um defeito. Gênio. Acho genial o que ele faz. O defeito dele. Defeito do Danilo. Ele é muito agressivo às vezes. Eu acho que não precisa. Tipo, botar o processo no saco. Que ele recebeu da mulher lá. Antônia Fontenelle. Cara, é a mesma coisa que o Danilo. Eu acho ela do caralho. Eu me amarro nela. Ela acho que ela é gente boa demais. Minha amiga. Mas às vezes ela tá muito armada. Não que eu não esteja também, tá? Eu também sou igual, mas... Faço. Às vezes ela tem o mesmo tempo aqui, ó. Eu tenho dez pedras na mão. Charles do Bronx. Cara, não conheço muito bem, não. Sou ruim disso aí. Faça. O que que é? Você é brasileiro? É brasileiro, campeão. É? Ele tá campeão agora? É. Eita. Deve uma maia. Esse é aquele maluco que ganhou a luta do Anderson? Não. Ele perdeu pro Anderson. Tá, não sabe, passa. Como é o nome daquele maluco que ganhou do Anderson? O que ele fez uma gracinha e tomou um tapa, né? É. Que raiva que eu tenho esse cara. Caio Castro. Cara, qualidade, ele é sincero. Porra, o cara que falou que não gostava de teatro, tomou uma porrada pra caralho dos artistas. Falou que paga a conta e o negócio é ruim. Sincero mesmo. Jojo todinho ficou puto. Jojo, ele não vai te chamar pra sair. Relaxa. É o menor chance. Defeito dele. Defeito do Caio, cara. Ela é muito bonita, se irrita, né, cara? Muito bonita, se irrita. Ficou puto, cara. Vai, vou pra lá. Malvino Salvador. O defeito dele é você. Sacanagem. Agora vou adigir, brincar. Não. Ó, eu conheço pouco. Mas o pouco que eu conheço lá, de encontrar o Dom Henle e tal. Gente boa pra cacete. Nossa, muito... Escolivé, escolivé. Muito gente boa. Não é, escolivé. Muito gente boa. Defeito, eu não sei. Você que tem que contar, não? Você que tem que falar o defe dele. Ih, gente. A pessoa mais legal que eu entrevistei no Caratapa, segundo os internautas. Caraca, ia. Falaram, cara, que menina. Obrigada, pessoal. Todo mundo adorou. Vendo os comentários, todo mundo. Caralho, que menina, gente boa. Pessoal mais legal que eu conheci no Caratapa. Defeito. Eu vou te colocar nesse mesmo problema aqui, no meu programa. Que defeito, que defeito. Come mal pra cacete. Vai, vamos lá. Ah, não vai. Vamos no McDonald's comigo. Não vou. Acabou? Ficou fácil, né? Fácil, né? Nem te botei na berlinda tanto assim, né? Não, tu quase me arrumou um processo, mas tirando isso aí, tá tudo certo. Mas eu sabia que você ia se vingar. Eu não sabia que eu ia comer dois kiwi. Mas não é tão ruim o kiwi. Não é gostoso, pô. Não é melhor que a paçoca que eu te dei. Você pode botar o kiwi agora todas as manhãs na sua casa. Eu vou acordar com isso aí? Imagina eu acordar todo dia de manhã, minha mulher. Bom, eu vou botar cinco nomes ali. O kiwi é... Olha só. Fala pra vocês, olha só. Você quer mudar meus hábitos? Você acorda todo dia de manhã, eu coloco umas fotos e vou ter que falar com as pessoas. Imagina. Eu tenho que viver no podcast. Tem alguma inspiração? Ídolo? Cena. Sem ser o... Cena, 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 cena. Mais, demais, demais. Deus pra mim. Mito, o melhor de tudo. Mas mito sem zoeira, mito mesmo. Sim. Foda. É, ele é incrível. Tem um altar dele na minha casa. É? Tem. Capacete. Estatuazinha. Porra, tudo. Os carrinhos. Mirada. Acho que eu... Virei jornalista porque eu queria conhecer ele. Sério? Ele conheceu? Não. Nem o Tyson ainda. Nem o Tyson. O Tyson é uma entrevista que eu mais quero fazer na vida. Acho que se o Tyson falasse assim, eu te dou uma entrevista, eu faria um curso de imersão de inglês. Mas você fala inglês? Não. Ah, rapaz. E você vai falar com o Tyson como? Com o tradutor? O presidente da república não negocia com o mundo com o tradutor. Por que que eu... Vamos arrumar essa entrevista aí. Foi lá, amor de Deus. Choro. Você acha que é importante, assim, pra essa nova geração, pra mudar o futuro do Brasil? Ouvir menos pessoas famosinhas e mais pessoas que tem porquê você ouvir. E você pode escolher isso até dentro da sua casa. Entre ouvir o seu avô, o seu pai e o seu digital influencer favorito, fica com o teu avô e com o teu pai. Porque mudou um pouquinho a geração. Talvez quando eu era moleque, a minha geração ouvia o Zico. E o Zico não falava de política. Mas o Zico era o Zico, né? Talvez o Senna. Né? Nosso ídolo na ficção era o Rock Balboa. Porra, irmão, nós mudamos uma geração que tá ouvindo o Felipe Neto. Sabe? Tá ouvindo um monte de adolescente falar de política. Não tem como um adolescente saber de política. Não é possibilidade zero. Nenhuma pessoa... Nenhuma pessoa no mundo, quando ela chega com os 40 anos, 35 anos, ela não se acha o idiota com 20. Então, se você tem convicção de que aquele cara é um idiota, e ele não tem culpa de ser um idiota, porque faz parte da juventude, só não siga aquilo loucamente, porque você sabe que ele mesmo vai mudar de ideia sobre aquilo. Então, tem um pouco mais de critério, sabe? Ouve mais quem você tem que ouvir. Economia. Ouve um economista, cara. Sabe? Saúde. Ouve um médico, irmão. Para de ouvir de qualquer pessoa, qualquer bosta e ficar, sabe? Especialmente jornalista, tá? Porque jornalista é de porra nem de nada. Jornalista não é formado em nada. A gente é formado para botar vírgula. O que vai entre as vírgulas, ninguém ensina para a gente. Então, eu sou jornalista, eu vou comentar o UFC. Não, não vou comentar o UFC, amor. Não sei. Você tem uma base para comentar o UFC. Eu não tenho. A vivência. Entendeu? Só que as pessoas acham isso. O jornalista, ele comenta qualquer coisa. O jornalista virou direito no caso do impeachment. O jornalista se formou em infectologia no caso da Covid. Se formou em futebol na Copa do Mundo. Porra! Que horas que esses caras estudaram tudo isso para dar palpitas na merda toda? Ouça especialistas, cara. E nunca um coach. Um beijo. Um beijo. Valeu, pessoal. Obrigada. Curte aqui o nosso vídeo. Comenta aí no canal. E segue lá. Qual o seu rica? Nesse momento é o rica perrona de três até que caia. Depois vem o quatro. Vai seguindo sempre o número. Ah, entendi. Cada vez que cai... Valeu, pessoal. Obrigada. Uou! Uou! Uh! Uou! Uou! Ai, gente!